O Levi Fidelis, por exemplo, desde janeiro tem pedido ao judiciário o tempo todo Preciso e quero e necessito que conste meu nome nas pesquisas Só quero constar meu nome, sabe quando? Em 5 de julho pra frente Evidentemente que os candidatos, Dilma, Serra e Marinho, já tinham dado 6 meses na minha frente 6 meses na frente, mesma coisa que você partir Todos os carros do zero, vamos supor que vocês estejam na Fórmula 1 E o cara já anda 5 voltas na frente, quem vai ganhar? Porque ele já andou 5 voltas, meu amigo Então não pode, não podemos deixar que as pesquisas induzam o povo Além de serem pesquisas realmente com a metodologia mal feita Por exemplo, as pesquisas não pesquisam quem não vai votar as abstenções Isto aí, como é que ele tem coragem depois de dizer Ah, é 2 mais, 2 menos pra A ou pra B Se 18% das pesquisas, vocês viram aí, de pessoas não pesquisadas nem vão votar Então nós temos que mexer nessa questão também da lei eleitoral Não permitir que essas pesquisas induzam as pessoas e façam do eleitor julguente